E chegamos agora na Momentai do palco Tá Tudo Errado, Quebrando Tudo Olha, acompanha essa banda, Guilherme Pagode, que é o maior sucesso do Paraná Curitiba, tá aí a prova, casa lotada e eles quebrando tudo no palco Fiquem ligados, vou mostrar um pouco mais do que tá rolando hoje Tá tudo errado no palco, né Momentai, vamos lá na balada, a festa continua, vamos lá Preciso de um berço, preciso sentir seu calor, eu não tenho medo, se chama a voz e calma aí Me faz feliz, me leva com você, me dá, me diz E olha, continuamos aqui na Momentai, que pegada hoje Pois é, Marcelo, uma imagem vale mais do que palavras, né Tá aí, vocês estão vendo a Momentai mais ou menos provando o quanto é uma casa eclética Enquanto o público curitibano tá aceitando e recebendo bem a casa Obrigado pra todo mundo Isso é verdade, porque hoje tá tocando o pagode e daqui a pouquinho tem bicicleta, tá quebrando tudo no palco também, né Tem, tem, já tá lá embaixo, nós estamos aqui em cima do palco, o pagode, a galera lotada Detalhe, sold out na casa, hein, Marcelo Portas fechadas e tem mais umas 200 pessoas lá fora Diga, Kiko, essa programação agora que já começa em setembro Tem muita coisa boa a Momentai, o show internacional tá chegando aí, né Tem, tem, tem a Dev, que é a cantora do Like G6 Que é a música mais tocada no Brasil hoje em atração internacional Temos, o que mais? Vanessa Camargo, fechado dia 30 As Cestas agora sertaneja Sábado com a Boa da Pan E aí vai, a Momentai, como eu disse mais uma vez provando que é a casa mais eclética de Curitiba E continuamos aqui na Momentai, Rafael, conta um pouquinho desse sucesso sem promoções e eventos E aí galera, devido ao grande sucesso, dois anos do Bar Z em Guaratuba, Marcelo Montamos a Z em promoções e eventos, eu, o amigo André, o parceiro Lara E tamo aí realizando esses shows em Curitiba Obrigado, então quer dizer que agora grandes shows vão vir pela Z em promoções? Porra, tamo fazendo grandes coisas em Curitiba Começando hoje com o Mr. Catra aí, esse sucesso A banda da Sul Errado, DJ Play e DJ Pop E aí, será que você volta? Tudo até volta E aí sim E aí, o amor pode acontecer De novo pra você Olha, continuamos aqui na Momentai A cabaça do palco Alvinho E os esquilos mandaram muito bem hoje aqui Cara Eu não tenho nem o que falar, cara A galera veio junto Parceria com a Nambalada Cara, não tinha parceria melhor Onde a gente vai é sucesso aí, ó Filma a galera aí, bolaco Isso aí, cara A galera vem junto Porra Isso é Isso é o que faz a gente tocar E cada dia ter vontade de levantar e Rebentar tudo, cara Tá tudo errado É só alegria Continuamos aqui Pagode na área Enquanto se fala em pagode Tem a dupla Homemops em Curitiba Peixe e o Cebolinha Fala, Peixe Como é que tá o pagode? Então, dia 17 agora vai ter o Sorriso Maroto Que a gente tá na divulgação Com o Cristal E dia 9 de dezembro Curitiba vai parar de volta Depois de ter esgotado os ingressos Turma do pagode, São Prazer Já estão confirmados Pra esse mega festival E eu vou esperar toda a galera lá E o Nambalada vai estar lá junto com nós Cara, continuamos aqui na Momentai Cara, essa é a galera da Azei Promoções André, conta um pouquinho da tua agenda de evento A gente começou hoje com esse evento do Catra Dia 26 Estamos com o maior evento de rap e hip hop de Curitiba Reunindo os melhores artistas do Brasil Dia 27 comemorando lá no Zembar em Guaratuba Com o MV1000 Uma festa pra parar o litoral Aí, temos dia 5 de outubro Gaiolas da Popozuda De novo pro pessoal Temos o maior festival de funk e eletrofunk do sul do Brasil Que a gente vai lançar um projeto em Curitiba Que vai ser uma edição em cada ano E assim entre vários outros shows Tanto de rap, sertanejo, funk, hip hop entre si A Zem hoje vem pra fazer muitas festas boas E mudar esse cenário de Curitiba Cara, continuamos aqui na Momentai Essa galera tá arrebentando a produção do show Vem cá, Lara Comando um pouquinho Como é que tá essa festa? Isso aí, Maricel na balada Pessoal na balada aí, tudo bom? Festa bombada E é isso aí Vamos curtir que a festa é nossa Daqui a pouquinho Quem tá no palco? Emicicatra Tá aí daqui a pouco E vamos bombar aí, galera Tamo aí Humildade, disciplina Sem neurose, sem calor A festa vai começar Com o Rio da Paz Continuamos aquele Momentai Vem cá, Luciano Como é que tá o Pagodão? Pois é, o Pagodão aí Tamo todo sabadão Tá na cuca lá Com o melhor do Pagode Com o Vila do Ovenso Chama que eu vou E hoje também na parceria aí Com o pessoal do Barzé Rafael, Lara e André Fazendo um funk pra galera Aqui em Mr. Catra E bombando aí o resultado Sem contar Que o Pagode Tá tudo errado Também tá quebrando tudo aqui Pois é, né? Eu como curto Pagodão Trouxe Trouxe tudo errado Com o Pagode Melhor do Pagode Pra bombar a casa aí Continuamos aqui no Momentai Hoje muito agitado Vem cá, Luciano Grandes eventos A Glam tá trazendo a Momentai E Show Internacional Tá próximo, já, né? Com certeza tá próximo Estão todos convidados A Glam Momentai Traz a Dev O grande hit Like a Gixx Sucesso total Estão todos convidados Não é fácil, né, Mourinho? Sim, igual não